Música Veja! Estamos na área, galera Mandeira do tributino de placas A Rurópolis. E aí, Batóra? Aonde estava embaçado ali, já liberamos já. Sai daqui e vai embora. É o quê? Degolou? Estourou a mangueira do hidráulico. É isso aí. O libra-te vai botar pra descer. Vamos ver se ele passa do lado do ateu ali. Vamos ver se ele passa do lado do ateu ali. Vamos ver se ele passando ali. O que é errado! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ele vai pra aí, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bom, hein? É, resgate é realizado com sucesso. É. Mais um, mais um. Valeu. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Tá quaresma, chefe. Não parece. É só o reluque tinha que sair daí, ó. Vem pra frente. Vem. Vem, 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 vem. Tchau, pai, não. Vamos embora. Vamos embora deles. Aí é. Vai. 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 Tem pressão aí, viu? Deixa eu ir embora Vamos botar para puxar o ateu Eu entendo Ele escorregar para o outro lado Ele escorregar para o outro lado Ele botei lá para dentro Espera aí, solta ele Espera aí Valeu, obrigado por ser Tudo bom, vai lá Ó, apressadinho Ó, apressadinho Galera, muito não, só vai para o outro lado Ah, cabelete, moço Wow Fez baixa, foi ele Só tem mais um ali Parece Vamos, amamos Vai, chato Força nacional Vamos botar Sabando as horas Tá bom Agora Vamos botar para frente Aqui ele sai É isso aí Já vão fazendo a vala ali para alinhar o pilhão dianteiro Já vai aí, Thiago Já vai Já vai Aqui é o melhor de puxar de lado O carro de cação está ali Pois vai Aqui é o melhor de puxar de lado Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.